Uma informação importante, porque o Felipe ontem treinou normalmente o zagueiro do Corinthians, que aliás vem sendo muito elogiado pelo Tite e pela comissão técnica do Corinthians. Ontem ele teve uma indisposição estomacal, treinou normalmente, mas ficou sendo observado pelos médicos do Corinthians, por todo mundo aqui na concentração. E hoje pela manhã, agora há pouco falei com o doutor Júlio Stankat, que é o médico do Corinthians, e ele disse o seguinte, que ele passou a noite bem, mas ainda vai ser observado ao longo do dia, porque não está 100%, ainda sente muitas dores, o incômodo dessa indisposição estomacal que tem aí o Felipe. Claro que se chegar na hora do jogo e ainda tiver um pouco de dor, vai tomar uma medicação e vai para o jogo. Mas fico com a sensação, pela conversa que eu tive com o médico do Corinthians, de que se fosse um jogo com uma importância menor, se fosse um jogo do Campeonato Paulista, ele seria vetado aí pelos médicos do Corinthians. Então o Felipe vai para o jogo, mas não vai 100% essa informação que a gente traz aqui no Seleção Esporte Verde, que vai jogar ao lado do garoto Iago. Quem está recuperado? Esse sim, recuperado, escalado como capitão hoje, o goleiro Cássio. Cássio, que deu entrevista ontem, vai falar sobre a expectativa do Corinthians e sobre a recuperação da lesão muscular. A minha volta está dentro do programado. A lesão que eu tive era de volta de uma semana ficar parado e eu acho que nesse momento a gente precisou manter mesmo o padrão, até sendo o começo de temporada, para estar melhor fisicamente, estar bem, tecnicamente, acho que foi importante. Teria até condições de jogar a última partida, só que não vinha treinando. Eu acho que é importante para mim treinar e estar bem, então a gente optou juntamente todas as partes para a gente ficar fora do jogo e preparar melhor para esse jogo de quarta-feira. E jogo de libertadores são jogos difíceis, jogos chatos. Teoricamente, se for falar, a outra pergunta é meio Santa Fé e nós somos favoritos, mas o Serro tem toda a sua trajetória de libertadores. O time do, acredito que o time, o outro time que a gente venceu vai ser muito complicado jogar lá, então algumas equipes vão perder. Então é jogo a jogo. Acho que o importante nesse momento é manter o 100% em casa, ser forte em casa, conseguir as vitórias e buscar pontos fora. Eu acho que isso é fundamental para a nossa equipe buscar classificação. Não, não, não. Esse risco a gente não corre de tentar botar os jogadores. Se fosse correr esse risco, eu teria jogado no sábado. Foi o que a gente conversou. No sábado eu não estaria sem, não estaria hábito 100%. De repente havia uma chance de eu chutar e me machucar. Claro, você nunca sabe quando vai se machucar ou pode acontecer, mas da lesão que eu tive eu estou completamente curado. É isso, o goleiro Kassi que vai para o jogo. O Matheus Vidotto foi o goleiro nas últimas duas partidas pelo Corinthians. Foi muito bem, mas num jogo de libertadores contra um adversário como o Santa Fé, a volta do Cássio é muito importante, né Barreto? É verdade. E o Cássio estava se referindo ali à questão de não... É importante, né? Voltar e voltar 100%. No caso do Felipe, a gente trazendo a informação aí de que vai com um pouco de indisposição, mas o Balbuena ainda não tem o entrosamento ideal com o Iago, com o time do Corinthians, para assumir a titularidade caso o Felipe não tivesse condições de jogo, né? Porque aí seria um risco que a comissão técnica iria ter que assumir. Por isso o Felipe indo para o jogo até com um pouco de desconforto, mas participou normalmente do treino e vai para o jogo. Aí sim, valeria a pena. Eu imagino que vocês acham isso também, né? É, o Elias, a recuperação dele ainda tem três semanas para voltar a treinar com bola, a voltar a treinar com o elenco, né? Mas ele tem ali um contato muito próximo com a seleção brasileira, que é o Fábio Mazeredian, que é o preparador físico do Corinthians, que também é da seleção brasileira. Então, assim, ele encurta essa distância do Corinthians com a seleção brasileira através do Fábio, que, claro, vai passando o diagnóstico de como está o Elias para a comissão técnica da seleção brasileira. Há esse contato. Então, o Elias, é claro que gostaria muito de estar nessa convocação. Ficou muito chateado depois do resultado do exame, que apontou ali uma fissura no osso da perna ali. Então, ele está tranquilo, porque ele sabe que ele tem esse contato próximo com a seleção brasileira, mas para voltar ao time do Corinthians, para voltar a treinar, só daqui a três semanas. Fala, André. É, o Rodriguinho tem sido essa peça fundamental, até uma peça coringa no esquema do Corinthians. E muito, o Tite prega muito a questão do merecimento, né? Do jogador que esperou a vaga, que não fez biquinho, que não baixou a cabeça, continuou treinando. Foi o que aconteceu com o Rodriguinho na temporada passada. O Rodriguinho esteve muito próximo de ir para o Bahia. Houve uma proposta, o Rodriguinho preferiu ficar, esperou a vez dele e, no final do ano, conseguiu entrar em algumas partidas e muito bem, fazendo gols importantes. E esse ano, conseguiu também encaixar no esquema, fazendo essas duas funções. E muito bem, é um homem de confiança hoje do Tite, é um homem coringa para jogar em duas posições ali no meio campo e é também um perigo analisado pelo adversário. Ontem, na entrevista, o Gerardo Peluso falava, Ah, eu me preocupo muito com o estilo de jogo do Rodriguinho, um jogador que vai ganhando, as pessoas vão conhecendo ele aqui no Brasil, mas lá, o Gerardo Peluso, que conhece muito bem o Tite e acompanha o trabalho dele, já sabe que o Rodriguinho é peça fundamental para a gente ter uma ideia da importância do Rodriguinho dentro desse elenco do Corinthians. É, então, tem entrevista coletiva ainda hoje no Corinthians? Atualiza para mim. No Corinthians, não, mas a gente vai trazer a palavra de um dirigente daqui a pouquinho aqui no Seleção Esporte TV. Combinei com o Eduardo Ferreira, que é diretor adjunto de futebol do Corinthians. Daqui a pouquinho ele vai se juntar ao pessoal aqui no Corinthians e ele vai atender, vai dar uma moralzinha aqui para o Seleção Esporte TV. Maravilha. Entre duas, duas e meia, a gente traz a palavra dele aqui para saber como é que está o clima, como é que está o Corinthians, se vai ter patrocinador máster na camisa do Corinthians. Todos esses assuntos a gente tira aqui no Seleção Esporte TV, tá bom, Barreto? Tá bom, sim, André. Obrigado. Então, a gente conta com você daqui. Até para ajudar vocês no debate, eu estava aqui no meu plantão aqui na porta do CT e os jogadores que treinaram não relacionados ou lesionados foram saindo. E aí eu parei para conversar com o Guilherme Arana, lateral, jovem, lateral, que vem jogando como titular as partidas pelo Corinthians. Não foi relacionado, não vai para Itaquera. Treinou, já foi embora, vai para casa, vai assistir o jogo pelo Esporte TV, inclusive. E eu conversava com ele. E aí, você não fica chateado de estar fora de um jogo desse, já que você está no Paulistão. O jogo contra o São Bento, ele foi muito elogiado pelo Tite. Ele me disse, olha, não fico de jeito nenhum, porque o Tite conversa muito com a gente. Eu sei que é um jogo grande, eu gostaria de estar. O Wendel é um pouco mais experiente, um pouco mais cascudo, mas eu espero a minha chance. E o Tite conversa muito com a gente, para a gente não baixar a cabeça, não ter nenhum tipo de mimimi, aquela coisa do bico, jogador que faz biquinho. Então, o Tite deixa isso muito claro para os jogadores. E a gente vê o jogador que atua como titular no Corinthians, fica fora de um jogo grande como esse, mas não fica chateado. Então, assim, o poder do Tite em relação ao elenco, ele tem o elenco na mão, conversa muito, se comunica muito com o jogador, para o jogador também não ficar chateado, não ficar de biquinho, não ter nenhum tipo de mimimi, porque fica fora de jogo grande. E sempre fora de jogo grande. Isso é importante até mesmo. É importante para perceber como o treinador tem o elenco inteiro na mão. Verdade.